Ai meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil, olha quem tá na nossa tela é o nosso amigo cantor, também esquerdista, também muito consistente em suas colocações aqui na internet desde já eu peço que siga o cara aí, procure nas redes sociais, Dom Ernesto e siga aí mas o cara traz aí agora uma tônica, uma conversa aí sobre o Marcelinho Carioca também e ele além de tudo é um cara que coloca as coisas no lugar, então preste atenção no vídeo do meu amigo Dom Ernesto compartilha aí, mande pra galera que ele vai fazer aí uma análise sobre o Marcelinho Carioca e o Cariane Carioca e Cariane, dá até uma dupla sertaneja, mas o que eles têm em comum, vamos lá Marcelinho Carioca Pé de Anjo, o que aconteceu meu querido, o que houve com você cara é que história enrolada hein, acabei de ver agora aí a entrevista do Marcelinho Carioca não sei se vocês estão sabendo aí, mas ele foi sequestrado no domingo à noite foi solto hoje, apareceu um vídeo dele dizendo que ele tinha pegado uma mulher casada aí apareceu a foto da mulher também, aí disse que não, ele está dizendo que não é isso enfim, bom, o Pé de Anjo sempre teve a vida meio enrolada né ele sempre teve no meio de umas polêmicas aí né, vocês se lembram ou não? e depois que ele deu o manto sagrado do Timão na mão do Inominável, parece que as coisas ficaram pior né, não quero fazer fofoca nem gerar intriga com os seguidores do Inominável nem com a torcida do Corinthians, mas parece que depois disso o negócio não ficou muito bom não né, bom, com todo respeito ao que o Marcelinho está passando que não é fácil independente do que aconteceu de fato, ele está dando entrevista aí se explicando mais do que enfim, vamos torcer para que ele tenha sua integridade física preservada e de todos os envolvidos as vítimas né, enfim, bom, e o fisiculturista, é assim que fala, acho que é né, Cariani Cariani, foi depor na Polícia Federal hoje e a Polícia Federal indiciou ele por associação ao tráfico de drogas é, e lavagem de dinheiro também bom, a Polícia Federal disse que tem provas que não acaba mais e já pediu duas vezes a prisão dele eu queria saber qual é a instância do judiciário que está negando a prisão desse rapaz aí pela primeira vez a gente vê um peixe graúdo do tráfico de drogas é, porque quando a gente fala graúdo, é, não é aquele cara que embala e que entrega não, é, é o que, é o que, é o que fabrica, ele ia finalizar, eu finalizei para ele, é o que fabrica olha, outro vídeo intrigante aqui, é sobre o comportamento de Bolsonaro, sobre quem é o Bolsonaro na voz aqui de Chico Garcia, quem postou foi Costa Júnior 2023 Chico Garcia, abre as suas para ele, eu odeio esse cara com todas as minhas forças eu durmo e acordo pensando no mal que esse cara fez e fez para minha família fez para ele, me fez e fez para minha família, né, o Mequetrefe Bolsonaro o Capiroto Bolsonaro segundo Chico Vigilante eu canalizei nele o ódio que nunca tive na minha vida ele me chama, ele se chama Jair Bolsonaro, o Capiroto eu só espero que esse inferno acabe porque eu tive Covid, você sabe, a gente perdeu familiares eu tenho para mim que a situação podia estar muito diferente se não fosse o Mequetrefe criminoso Jair Messias Bolsonaro então vamos a fala dele que é muito emocionante, muito chocante aqui do Chico Garcia, que odeia o Bolsonaro com todas as forças eu não sei se eu não vou desagradar metade da audiência que está aí hoje pode ficar tranquilo, fale garoto mas tem um cara que tira o meu sono, velho tem um cara que, eu começo a falar nele, meu coração palpita eu odeio esse cara com todas as minhas forças eu durmo e acordo pensando no mal que esse cara me fez e fez para minha família eu canalizei nele todo o ódio que eu nunca tive na minha vida esse chama Jair Bolsonaro eu só espero que esse inferno acabe porque eu tive Covid, vocês sabem a gente perdeu familiares e eu tenho para mim que a situação podia estar muito diferente eu não consigo ver uma frase desse cara sem desejar e eu nunca desejei o mal para ninguém esse cara me faz ter pensamentos inimagináveis não sei se as pessoas vão concordar ou não eu juro para você juro para você que eu respeito quem votou nele em 2018 existia um outro contexto as pessoas foram levadas a isso os meus pais votaram nele mesmo eu não gostando mas a gente respeita a gente vive numa democracia claro, claro, claro hoje quem defende esse cara eu não respeito eu não aceito eu não respeito e eu não quero contato quem hoje defende esse cara cara, eu queria te falar agora agora a gente brinca muito deu risada pra caramba aqui isso que você falou aí se vai desagradar metade da audiência ou todo mundo que se dane a sua opinião a gente tem que respeitar a ponta acabou perfeito pois é, isso mesmo olha não precisa agradar a todos não precisa não mas é todo respeito ao Garcia ao Chico Garcia mas a gente sabe que o que o Bolsonaro aprontou na época da Covid-19 é pacífico ou é digno de que cada brasileiro que perdeu um ente querido cada brasileiro que perdeu um familiar por conta da Covid uma doença que já tinha vacina por negligência de um presidente da república não é um profissional de saúde é um cara que não entendia nada de saúde não conhecia nada de saúde mas quis arbitrariamente irresponsavelmente criminosamente decidir o que deveria ser feito por conta de vacina de saúde e que cometeu crimes de omissão de ação por não receber os ofícios da FAS que cometeu crime para tentar vender cloroquina ao invés de comprar vacina que cometeu crime ao tentar receber um dólar de propina por cada dose de vacina então Bolsonaro se você é bolsonarista você me desculpe Bolsonaro é um criminoso mau caráter e sem nenhum tipo de empatia pela vida humana pela vida alheia das pessoas pela vida dos brasileiros que ele deixou morrer porque não comprou vacina ele deixou morrer porque preferiu ganhar dinheiro com a cloroquina eu falo isso sem sombra de dúvida nenhum presidente fez propaganda para remédio ele fez e conhecendo a atitude conhecendo o histórico de vida do Bolsonaro a biografia do Bolsonaro ele fez por conta própria ele fez por interesse próprio porque tinha algo estranho na venda da cloroquina tinha algo estranho na distribuição da cloroquina e ele quis sim vender cloroquina ele estava envolvido na fabricação e também nas vendas da cloroquina eu tenho certeza disso né embora não tenha prova mas isso a gente tem certeza assim como tem propina na venda da refinaria e não presentes a gente sabe disso porque presente é uma coisa simbólica e não um lote só um único lote de 16 milhões e meio de reais em um lote de joias isso não é presente isso é propina a gente sabe disso a refinaria nossa aqui da Bahia foi vendida por menos da metade do preço então Bolsonaro é um criminoso se você é bolsonarista durma com isso aí coloque uma coisa na cabeça ele é criminoso ele não é um político Bolsonaro é um bandido criminoso miliciano que não tem nenhuma empatia pela vida humana e que não teve compaixão e decidiu no âmbito da sua irrelevância da sua ignorância da falta de conhecimento sobre ciência sobre a saúde pública quis decidir por seus caprichos o futuro de duzentos e tantos milhões de pessoas do nosso Brasil isso é um crime falta de empatia e precisa pagar precisa ir pra cadeia viu chegou até aqui se inscreva no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo e vamos pra mais vídeos e vamos lá e vamos lá e vamos lá